E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Ravelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar nossa série aqui de Futurama, exatamente de onde a gente parou. Se a tradução dessa fase aqui não tiver errada, eu não tiver traduzido errado, é Praça do Mercado. Então, sem amolar, vamos lá. E é isso aí galera, vamos jogar com a Lila. Então, vamos lá. Com ela galera, se eu não tiver enganado, é só na base da porrada. Aqui galera, tem esses daí. E aí, eles são suicidas. Se você não tomar cuidado, eles explodem e tiram bastante sangue. Então tem que ficar esperto com eles. Beleza galera, tem bastante inimigo aqui nessa fase. E vamos correr. Bom galera, eu saí correndo aqui, porque tinha um desses doidos aí. Pensei que era um daqueles que explodia. Você é louco? Nem vi da onde veio. Ainda bem que tem sangue aqui. Olha, ali vem um. Não, não é não. Geralmente, quando é esses vacilão aí galera... Esses vacilão aí que fica explodindo... Beleza. Quando é esses vacilão que fica explodindo, eles ficam com esse barulho aí ó. Corre Lila, corre. Caramba. Deixa eu ver se tem sangue aqui. Tem. Beleza. Tem que... Ficar esperto nessa fase aqui galera, pois... Tem esses esqueletos suicida aí que acabam com a nossa vida. Pelo visto, essas plantas aí não dão nada. Olha, tem uns vacilão aqui que é bom de mira hein. Quase que eu caí hein galera. Beleza. Vamos ver aqui. Olha só. Mais um Nibbler. Então tá beleza. Já pegamos todos os Nibbler aqui da fase. Eu não vou quebrar essas caixas galera, pois... Se a gente precisar de... Sangue ali em cima tem. Se bem que isso aqui também é sangue né. Mas mesmo assim. Bom galera, o R1, ele faz a Lila fazer isso aqui. Que a gente vai precisar pra passar aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos com calma. Vocês viram galera, o negócio aqui tava baixando hein. Se eu não tava esperto, eu ia me lascar. Ia aparecer o mais inimigo ali. E aí. Aqui tem esses vacilão aí que explode. É mó difícil desviar deles galera. Você é louco. Vamos ir atrás de sangue galera. Vamos pegar esse aqui logo né. Eu vou usar o especial da Lila galera. O especial da Lila é que nem o do Bender. Beleza, vamos quebrar as caixas aqui. Tomar um sangue. É minha, tudo minha. E vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente esqueceu de pegar galera. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui né, não é lá. Onde abriu a porta. E é isso aí galera. Vamos salvar o game aqui. Vamos salvar por cima dessa outra fase aqui. Pois é uma segurança pra mim. Vocês estão ligados? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E também segue o canal nas redes sociais. Beleza então? Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri